Quem não parar vai chegar lá Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista da educação Não desista do seu futuro Você não está sozinho O futuro conta com a educação E a educação conta com você Não desista, resista sim Não desista, desista não Não desista do seu futuro Não desista do 자átrico Repouso